Olá pessoal, boa tarde para você que está sempre aqui com a gente, ligado na rede Aparecida para todo o país. Nosso programa hoje está em ritmo de festa, é isso mesmo pessoal. No último dia 28, o Brasil Offroad completou 4 anos de programa. E nós recebemos vários e-mails, várias mensagens nos parabenizando. Então primeiramente eu gostaria de agradecer o imenso carinho recebido. E apesar do aniversário ser nosso, o presente vai para vocês, porque nós separamos os melhores momentos desses 4 anos com todas as melhores matérias e todas as repórteres que já passaram por aqui. Então se preparem, porque o Brasil Offroad Esporte Aventura está no ar! Para começar o programa de hoje, que é tão especial, nós vamos voltar um pouquinho no tempo e mostrar para vocês uma parte do programa de número 1, que foi ao ar dia 28 do 4 de 2007, com a apresentadora Núbia Lobo e algumas matérias que ela fez aqui no Brasil Offroad. Então vamos lá? É com você Núbia! Piloto de Rally, meu nome não vou dizer. Responda em uma só palavra o que é o Rally para você. Show! Prazer! Aventura! Duro! Determinação! Persistência! Persistência! Uma aventurona! E é esse mundo de máquinas, obstáculos, habilidade e muita aventura que vamos mostrar para você nesse programa que vai te levar pelas trilhas das maiores competições offroad do país. A partir de agora, convido você a experimentar um pouquinho do que vivem os pilotos que encaram o desafio do desconhecido em caminhos que despertam desde o prazer até a persistência dos participantes. Onde tiver trilha, poeira ou lama, também estaremos lá, porque isso é Brasil Offroad. A estrada ainda é de asfalto e o coração já bate mais forte. Todo mundo animado para uma tarde de pura adrenalina. Quem vê essas gaiolas sendo puxadas pelos carros, não imagina a potência dessas máquinas. Aí estão os protagonistas dessa aventura. Maurício, João de Marco, Cristiano, Thiago e Mazinho. Vinícius também faz parte da turma de gaiolas, mas dessa vez ele vai de jipe para dar um apoio à nossa produção. Eles se reúnem, discutem a melhor trilha, brincam um pouco para relaxar. E essa penca de banana, gente? Aqui é o ponto de partida. As gaiolas já estão posicionadas e daqui para frente, ninguém sabe o que pode acontecer. Os pilotos estão aqui, reunidos, preparados, prontos para sair. Tanta emoção é possível porque esses carros são especialmente montados para superar qualquer obstáculo. O deus de que barro, de pedras, de serras, são situações bem ilusitadas mesmo. Então, chega de papo e vamos para a estrada. Isso inclui o Brasil Off-Road. Até nosso cinegrafista encarou o desafio. É dada a largada. Nós estamos num ponto em Teresópolis de Goiás e vamos sentido a Goianápolis, claro, por terra. Isso significa muita poeira. Encaramos logo uma pedreira. A história se resume assim. Quanto mais difícil for para subir, melhor para esses loucos. Digo, esses pilotos. Aqui dentro, a sensação é de estar numa montanha russa cheia de obstáculos. É para subir aqui? Nada demais para esses aventureiros sem limites. Não é de estranhar um paralama cair, um tanque ferver. Esse motor é o motor do Gol Novo. É o motor refrigerado da água. E ele estava com o radiador desligado, a ventoinha desligada. Então, ele superaquece e ferve a água. Agora é a sua vez. É, você que está aí do outro lado da tela. Para isso, entra em ação o nosso repórter cinematográfico. Ajuda aí, gente. Beleza? Então, vai lá. Lá em cima, uma gaiola trava. Precisa de um empurrãozinho? Tudo resolvido, o piloto levanta a poeira e dá a volta por cima. E vamos todos nós para mais uma subida. Todo mundo preparado? Aí vai. Dessa vez, até o carro de apoio entra no barato. Depois de subir tanto, uma visão privilegiada. E em meio a essa natureza generosa, um verde fantástico, a fumaça denuncia a destruição. Nós estamos em Aragoiane, onde acontece o Gaiola Cross. São 20 concorrentes para um circuito de 400 metros. Duas voltas para cada um e ganha quem tiver o melhor tempo. Vamos conferir? Agora é para valer. O circuito tem duas pistas de 400 metros. São 20 gaioleiros na prova. Eles largam em dupla, cada um numa pista. Na segunda volta, trocam de posição e aceleram. Não dá tempo nem para a poeira baixar. E já vem os próximos. Cada gaioleiro tem seu estilo, mas todos com muita coragem para buscar o título de campeão do primeiro Gaiola Cross de Aragoianha. E o Brasil Off-Road não pode ficar de fora dessa. Nosso repórter cinematográfico aceita o convite e vai junto na gaiola. O piloto maneira, a pedido do caroneiro. E as imagens são show de bola. Ou melhor, show de aventura. Agora é minha vez. Vou tentar com ele, hein? Ai, deu para ver que eu não entendo nada desse negócio. Vamos conversar com ele aqui. Ele pediu para você dar uma maneirada, não pediu? Pediu. Eu não quero que maneira, não. Estou falando com eles aqui. Quero que vai para valer, hein? Você acha que eu vou conseguir? Tá bom, pode deixar que eu vou para valer. Mas é seguro? Seguro, com certeza. E vamos nós! E vamos nós! Vem cá, vamos saber agora como é que eu fui. E aí, passei no teste? Passou, ó, ótimo copiloto. Deu uns gritinhos, né? Demos um jeitinho, né? É bom, viu? Muito bom! Aprovado! Para um iniciante, a adrenalina que não acaba mais. Mas para esses pilotos que já dominam a máquina, sempre há uma forma de aumentar a aventura. Sem dúvida, o Gaiola Cross vai deixar saudades no público de Aragoiana. O Brasil Off-Road está completando quatro anos e vocês estão vendo os melhores momentos. Nós vamos para aquele intervalo bem rapidinho, mas já já a gente volta. Não saia daí! Brasil Off-Road, esporte e aventura, volta já!